Você já tá querendo e eu também Mas eu cheio de história de porém Firo com fadinha, tô com vontade Mas você tá demorando uma eternidade Se você não vem, eu vou botar pressão Não vou te esperar, tô cheia de opção Eu não sou mulher de aturar Se eu não me cara, se prepara Que eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua cara Eu vou rebolar bem na sua cara Bem na sua cara Hoje eu vou jogar bem na sua cara Cheguei, tô preparada pra atacar Quando grava e bater eu vou ficar Na sua cara Eu vou jogar bem na sua cara E eu vou jogar bem na sua cara Eu tô me salivando